Cadê o tigre? Ele quer arrancar esse, depois eu tiro pra você, peraí. Louca, louca. Ó, olha lá, onde vai? Muito bem. Chegou a bater? Tá dando beijo no tigre? Ah, carinho, é carinho. Oi. Oi. Segura ali embaixo. Já que eu posso levar o braço aqui qualquer hora, se ele tiver carinho, né?